Música Olá você que acompanha a programação da TV Assembleia, começa agora o nosso boletim diário com as principais informações do Estado. A Prefeitura do Natal publicou um decreto que restabelece a volta presencial ao trabalho dos servidores da Administração Pública Municipal, exclusivamente para servidores que tenham tomado as duas doses da vacina. O prazo é de 28 dias a contar da segunda dose do imunizante que tenha sido tomado. E claro, o horário volta a ser o que era antes, de 8 da manhã às 2 da tarde ou de 11 às 5 da tarde. O horário de atendimento ao público externo na Administração, direta ou indireta, é de 8 da manhã às 2 da tarde. Servidores que, por acaso, não tenham tomado a segunda dose do imunizante por motivo de saúde, devem apresentar uma justificativa junto com o laudo médico ao RH, ao Setor de Recursos Humanos, do órgão onde estejam lotados. Servidores que não tomaram a vacina, não apresentaram justificativa e, ainda assim, não comparecem ao trabalho, a Prefeitura já disse que vai abrir um processo administrativo disciplinar contra eles. Agora vamos saber da repórter Ana Carla Martins como vai ser a volta do atendimento do Detran no interior do Estado. O Detran informa que reabriu três unidades de atendimento no interior do Estado e ampliou o horário das unidades que estão realizando o atendimento semipresencial. Já estão reabertas as unidades de Currais Novos, Caicó e São Paulo do Potengi. Os serviços de registro de veículos, habilitação de condutores e exames médicos voltam a ser oferecidos de forma presencial, mas necessitam de agendamento prévio, que deve ser feito lá no site do Detran. No endereço detran.rn.gov.br Quem possui o serviço agendado já pode comparecer às unidades. Para quem precisa dos serviços do Detran em Parnamirim, a unidade já está atendendo de segunda a sexta-feira, no horário das oito da manhã até as duas horas da tarde. A retomada do atendimento de forma gradual respeita os índices de controle da pandemia e, por isso, para acessar qualquer uma das dependências do Detran, é preciso portar o comprovante de agendamento, bem como respeitar as normas de segurança adotadas em razão da pandemia da Covid-19. O IBGE apontou em uma pesquisa recente de que, antes da pandemia, pelo menos um milhão de pessoas tinham algum tipo de dificuldade de acesso à água tratada e de que aproximadamente 45 mil potiguares viviam em uma residência com apenas um quarto e um banheiro em situação de pobreza no Estado. Ainda, segundo essa pesquisa, aproximadamente 32% das pessoas moravam em casas ligadas a alguma rede geral de abastecimento, mas sem acesso à água todos os dias. No Rio Grande do Norte, 394 mil pessoas dividem um domicílio com pelo menos mais três. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, foi considerado abaixo da linha de pobreza a população que recebe um rendimento domiciliar mensal de até R$ 436. Todos esses dados foram coletados no ano de 2019. Em Natal, o fim de semana será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, a máxima não passa dos 30 graus, com mínima de 22. Em Jaçanã, máxima de 28 graus e mínima de 17 na madrugada. Em Touros, a máxima prevista é de 29 graus e mínima de 22. E em Galinhos, a máxima fica em torno dos 32, com mínima de 23. Após uma quadra chuvosa 30% menor do que o esperado para o Rio Grande do Norte, no primeiro semestre de 2021, a Empane prevê o inverno com dificuldades nas regiões leste e agreste do estado. A estação começou oficialmente no dia 21 de junho e a previsão é de chuvas abaixo ou dentro da normalidade para o período de junho a setembro deste ano. Caso as condições meteorológicas continuem a se comportar da mesma maneira, o mês de junho deste ano pode se configurar como o mais seco desde o início do monitoramento pluviométrico aqui no estado em 1911. Isso acende o alerta e preocupa sobre a questão das recargas das lagoas de abastecimento, como Estremóis, Jiqui e também Bonfim. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, FRN, lançou três editais com um total de 1.272 vagas em 32 cursos técnicos. Um deles é para pessoas que já concluíram o ensino médio e querem obter qualificação técnica. Outro edital é para o curso técnico de nível médio em edificações na forma integrada na modalidade de educação de jovens e adultos, ofertado pelo campus de Mossoró. E o terceiro trata do programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania, curso de formação inicial e continuada na modalidade de educação à distância. A intenção do programa é o aprofundamento de aprendizagem de estudantes das escolas da rede pública de ensino, contemplando as disciplinas de língua portuguesa, matemática, ética e cidadania. Os detalhes do quadro de vagas, a forma de aplicação das provas e também a data para fazer essas inscrições podem ser obtidos nos editais ou pelo e-mail inscrições ifrn.fr.br Também pelo WhatsApp 849-9670-5522 ou também pelo site da FUNCERN. O fim de semana chegou e no mês de junho não pode faltar forró. Em um ano ainda em pandemia, a solução é curtir shows e festas virtuais. E a nossa dica é conferir o especial junino Som Sem Plugues que já está disponível no YouTube. O programa une música de qualidade e um registro audiovisual caprichado com Zé Hilton do Acordeon, Briola, que foi vocalista da banda Ferro na Boneca, Socorro Lima, que passou pela banda Cavalo de Pau e ainda o sanfoneiro moçoroense Severino Ricardo. No repertório, músicas já conhecidas pelo grande público e ainda forrós inéditos. Curtiu? Então afasta o sofá da sala de casa, acessa o youtube.com.br Som Sem Clugs e entra nesse clima junino. Eu já estou pronta e vou me despedindo. Tchau, até mais! Tchau, até mais! Tchau, até mais! Tchau, até mais!